O que vocês homens acham de mulher com silicone? Hum, será que o homem gosta? Será que o homem não gosta? Talvez você tenha ouvido algumas coisas que eu vou acabar deixando você desanimada, quebrando o padrão daquilo que você andou ouvindo de algumas mulheres ou de alguns amigos seus, tá? Que, na verdade, não tem tanta experiência com mulheres assim, ou nunca andou no meio de cafajestes, realmente. Vamos lá, não tô dizendo só cafajestes, mas em homens em geral. Hoje eu vou responder algumas perguntas aqui sobre homens, como eu sempre faço, ok? Eu sou o Diego, sou especialista em relacionamentos do canal Diego Muda Vidas. Tô há oito anos trabalhando com isso já. Primeiro eu dava aula pra homens de como seduzir mulheres, como conquistá-las. Depois mudei aí e ensino vocês a pararem de ser enrolada pelos cafajestes. Fazer o homem, como ele pedir você em namoro, como enlouquecer o homem na cama. Tudo isso você encontra aqui no canal, ok? Sinais de que o homem tá te traindo, sinais de que o homem realmente tá te enrolando. Tudo sobre os homens. Então pra aprender mais, se você não chegou aqui antes e tá chegando pra primeira vez, se inscreve no canal, aperta no sininho pro YouTube entender que você precisa ser avisado sempre que sai um vídeo novo e esse vídeo pode ajudar você no seu relacionamento ou com o boy que você anda sofrendo aí ou tá difícil de conquistar, tá bom? Dê um like nesse vídeo se esse vídeo fazer sentido pra você. O like, minha amada, ajuda o YouTube a identificar com o meu vídeo como importante. Então ele acaba sendo divulgado pra outras mulheres que precisam desse tipo de dica pra aprender mais sobre os homens e parar de ser enrolada. Mas ele só faz isso à medida que você deixa o seu like, tá bom? É só deixar o likezinho aí que eu vou agradecer muito. Então vamos lá. O homem, ele gosta realmente, né? De uma mulher que usa silicone? O que vocês acham disso? Bom, vamos lá. Pro homem é indiferente, em certas partes. Pro homem é bonito visualmente. O homem fica atraído visualmente quando a mulher usa silicone. Mas na hora do sexo não faz tanta diferença pro homem. Ou seja, visualmente é bonito. Mas pro sexo não é aquela coisa que faz, nossa, quanta diferença faz um silicone? Até porque muitas das mulheres perdem sensibilidade no seio quando usa silicone. Então pro homem é bom quando ela tem sensibilidade. Quando ela sente tesão ao mexer no seio. Agora quando ela não sente tesão, pro homem é diferente. Visualmente é muito legal e muito bonito. Só esteticamente. Atrai, faz ele te desejar. Mas no sexo não faz tanta diferença pro homem não. E agora vamos pra outra pergunta. Qual a melhor posição na hora do sexo pro homem? Desparadamente, pro homem a melhor posição sexual é de quatro. Mas pra maioria dos homens é de quatro. Não tem. Agora tem outra posição que homens também gostam muito. Que é quando a mulher tá por cima de costas pra ele. Essa posição é muito, muito, muito bom. E a maioria dos homens relatam que essa posição também é uma posição muito boa. Claro que tem outros homens, né? Que, por exemplo, acordar pro homem na cama de manhã de ladinho ali, ó. E já meter pra dentro é bom. Pro homem é bom. Puxa a calcinha do lado ali, ó. E vai. Pro homem é muito bom esse tipo de posição também. É muito relatado nesse tipo de situação, tá? Uma das duas posições que tem que ter no arsenal ali, no momento sexual pro homem, tem que ter. O mulher tem que fazer é ficar de quatro e fazer essa posição. Que pro homem é muito bom. Até porque estimula o sentido visual dele. Principalmente essa do sentando de costas, tá? E de quatro. É algo que estimula a visão do homem. E o homem pode ver ali o entrando e saindo. Que isso dá tesão pro homem, tá? O que achamos de mulheres que são proativas? Aquelas que chamam pra sair, né? Convidam pra fazer alguma coisa. É bom. Por três motivos. Primeiro que essas são as melhores pra o cara querer transar e deu. Bom, nem me esforcei, vou lá, transou. Pra muitos caras que são muito canalhas, é tipo, essas são as melhores pra transar. Porque não fiz esforço, falei, ó, me chama, já sei o que dá. Pra outros homens moles e frouxos é muito bom. Porque é o tipo de homem que ele não tem aquela proatividade. Então é bom, vem tudo nas mãos dele. Não precisa decidir por nada. E tem os homens aproveitadores. Que eles querem aquilo tudo na mão. Eles querem que você vá buscar ele de carro. Ele quer, tipo, tudo na mão dele. Esses caras já tem a índole de aproveitador. A grande sacada aqui é que homens sim, eles dão mais valor àquilo que eles tentam conquistar. Àquilo que ele tem que se esforçar pra fazer. Então é bom em certas partes. Agora tem alguns momentos que, claro, é bom pro homem. Por exemplo, o cara tá namorando contigo. O cara tá ficando muito tempo contigo. É bom de vez em quando a mulher chamar ele pra sair assim. E eu, vamos fazer alguma coisa hoje? É legal porque aí já tem uma relação, já tem um vínculo. Agora, sem vínculo, pare de achar que você é empoderada. E pode chamar o homem pra sair. Porque você até pode. Mas pro homem é ótimo pra ter uma mulher pra transar. Mas não pra se relacionar. Não é essa mulher que ele vai buscar ter um namoro. Ah, Diego, mas eu fiz isso com o meu homem e consegui. Você é o tipo de mulher que teve um momento fora da curva. Porque eu tô dizendo aqui na grande maioria dos homens. Pros homens, pra grande maioria. E muitas das mulheres que tiveram um homem, onde ela foi atrás, ela buscou, ela... São homens que no relacionamento são bananões. São homens que não tem uma energia masculina. Eles estão muito mais acomodados e tem uma energia feminina. E normalmente esse tipo de mulher é a mulher que bota o pau na mesa. É a mulher que decide no relacionamento. É a mulher que tem que ser mais o homem na relação. É isso. Ela vai sentindo que ele tem muito... Ela tem muito mais proatividade. Ela tem muito mais decisão do que ele na relação. Ele normalmente é um cara pau mole, um bananão. Homens olham mais pro que no corpo da mulher? Bom, o homem, ele olha muito pra bunda. Alguns homens, por exemplo, eu atípico, eu gosto mais da cintura. Até quando eu falo pra um cara... Cara, uma coisa que me deixa louco numa mulher é a cintura. Olhei a cintura dela, aquela cintura que eu posso encaixar a mão assim. A maioria dos meus amigos fala, cintura? Por que eles fazem essa cara? Porque a maioria deles sempre fala, é bunda por trás. Rosto e peito pela frente. Normalmente o cara olha primeiro o rosto da mulher na frente. E a bunda atrás. O peito é um acessório que dá um pouco de... Um levantamento na questão estética da mulher. Ou seja, o silicone ali, um peito durinho. Mas, grande parte dos homens olha primeiro o rosto. Por quê? Porque o homem define muito pelo... Às vezes a mulher é bonita, sabe se maquiar. Por exemplo, é muito ruim quando a mulher passa muita maquiagem e força muito. Às vezes uma maquiagem leve pro homem fica tão bonito. Homem às vezes fica brigando muito, porque a mulher demora muito pra se maquiar. Mas no fundo a gente gosta, tá? Agora, pro homem, algo leve. Quando ele vê a mulher pela frente, ele olha mais o rosto dela. Primeira coisa que ele aí, para. E por trás ele vai olhar a bunda. Com certeza a bunda é o que o homem mais olha nas costas da mulher. O homem não olha. Nossa, que pernas. Às vezes a mulher quer muito se preocupar com salto. O homem nem liga pra isso. O homem é bunda, rosto e peito. Claro, tem outros homens, tem muitos homens que tem fetiche por peito. Mas a maioria, nem tanto. É mais o rosto e a bunda que eles olham, tá? Muitas de vocês não entendem, por exemplo, o que o homem realmente quer na cama. O que realmente ele quer? O que realmente dá tesão pro homem? Como não cair na rotina? Como fazer o homem não enjoar do sexo comigo? Eu recebo muitas dessas perguntas, né? Como fazer ele nunca procurar outra? Ele realmente tem uma deusa na cama? Como fazer ele sempre procurar transar comigo? Mesmo sendo meu marido durante anos? Calma, eu tenho um curso meu chamado de Manual da Puta na Cama. Eu criei esse curso pra ensinar as mulheres. Tudo sobre o que eu aprendi com os homens durante anos treinando eles. Tudo que os homens cafajestes, os santinhos, os homens mais velhos gostam na cama. Se você quiser aprender tudo isso no material só, pra enlouquecer o seu boy na cama e sempre inovar com ele, clica na descrição do vídeo. Ali nos comentários eu vou deixar o link do curso Manual da Puta na Cama. E ali também na descrição do vídeo vai ter o curso Manual da Puta na Cama pra você adquirir. Aqui na tela também vai aparecer. Segue os passos, clica e adquira o curso que eu te garanto que vai deixar aquele cara louco na cama, tá? Clica ali. Um beijo e até o próximo vídeo.